7 horas e 46 minutos, hora do esporte aqui no JC, Botafogo e Serra Branca não saíram do empate, 100 gols no estádio Almeidão ontem, o confronto não resultou em um grande jogo e o placar deixou tudo em aberto para o jogo de volta. Logo no primeiro minuto o Carcará foi no quase, coração apertou e foi só de quase que o duelo rendeu nos primeiros 90 minutos da semifinal do Paraibano. A dificuldade das equipes era clara, acertar o último passe. E estava cheio de coragem o goleiro do Carcará saindo para arriscar a bola, mas o resto do time não parecia tão corajoso assim. Já no fim do primeiro tempo o Botafogo ainda chegou junto e no segundo tempo os times mexeram, mas as substituições não foram suficientes para acertar a bola na rede. Teve bola na trave, defesa, cobrança de falta, só não teve o mais importante, o gol. Aos 30 o Serra Branca ainda fez perigo com a bola sobrada de escanteio, mas ainda não foi dessa vez. Botafogo tenta nos 40 e sem chance. Parece até que a chuva esperou para tirar o time de campo no 0x0 e a torcida que estava animada sai de campo com o coração na mão. Com pouco mais de 2 mil pagantes desse feriadão, a torcida volta para casa com 0x0 e a expectativa é que o Botafogo chegue à rainha da Borborema na segunda-feira para disputar o segundo jogo da semifinal contra o Serra Branca às quatro e meia da tarde da terça. Historicamente as duas equipes já se enfrentaram três vezes e agora somam dois empates e uma vitória do Botafogo.